Música Estamos de volta e agora é o quadro Sabores do Oeste. Todo mundo já provou, pelo menos já ouviu falar da receita de pavê, não é mesmo? No quadro Sabores do Oeste de hoje, você vai aprender a fazer um pavê muito gostoso, que é tradição na família da Jéssica. Essa sobremesa é muito fácil de fazer e como toda torta, fica uma delícia. Acompanhe. Há quem diga que o famoso doce gelado, de origem francesa, chamado de pavê, recebeu esse nome devido aos pavimentos, porque ele é montado em camadas, assim como na construção civil. A estudante de engenharia em Foz sempre amou o doce, pois aprendeu a fazer a receita bem pequenininha com sua avó. Mas depois que descobriu a associação, se rendeu de vez a essa delícia. Bom dia! Hoje a gente está aqui com a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem? A Jéssica vai ensinar uma receita que todo mundo já deve ter provado aí, né, Jéssica? É. É rapidinho e simples? É bem rápido e bem simples e bem gostoso. Que receita que é? É um pavê de bolacha Maria. E o que você vai usar no pavê? São coisas simples? Bem simples. É bolacha Maria, a nata, o leite condensado, o leite e o chocolate. E com quem que você aprendeu a sua receita? Receita da vovó! É? Mas você é boa na cozinha, então hoje não vai ter erro. Não, não vai ter erro. Só prestar bem atenção rapidinho? Só prestar bem rapidinho e bem simples e bem gostoso. Vamos lá então? Vamos! E agora, Jéssica, qual que é a próxima parte? Agora nós vamos pegar a panela com água quente para derreter o chocolate em banha-maria. Vamos colocar até a metade aqui. Pode derreter também no micro-ondas, mas como é receita da vovó e eu aprendi assim, eu vou derreter assim. Vamos colocar. Esse chocolate meio amargo, você gosta de doce? Pode. Trocar também, variar. Pode ser chocolate branco também? Qualquer chocolate. Rapidinho e já está pronto? Já, já foi. Cinco minutinhos e já está derretido. Agora a gente vai tirar o chocolate e vamos colocar em cima. Fazer uma cobertura. E rapidinho está pronto. Prontinho. Agora a gente coloca no freezer mais uns 20 minutinhos e está pronta para comer. Ingredientes. Um pacote bolacha Maria. Dois terços de uma caixa de leite condensado. Trezentos gramas de nata. Duzentos ml de leite. E duzentos gramas de chocolate meio amargo. Bom, Jéssica, já está pronto, né? Rapidinho, já ficou pronta. É uma receita bem simples. Uma ótima opção para a pessoa fazer agora de sobremesa no domingo, para a família, né? Isso. Bem simples, né? E faz sucesso na sua família? Opa, faz. Sempre quando você faz, o pessoal aprova? E não sobra nada. Vamos provar, então? Vamos. Está com a cara boa. Vamos ver se ficou gostoso também. Vamos lá. É muito bom mesmo. Muito bom, Jéssica. Uma ótima opção mesmo para fazer no final de semana. E daí se a pessoa quiser fazer mais para a família? É, geralmente eu faço maior porque minha família é bem grande. Aham. E por isso que eu fiz ela com um pouquinho hoje, porque se eu faço maior eu como tudo sozinha. Bom, pessoal, é fácil, a receita é simples. Eu adorei e vou fazer em casa. Eu espero que vocês também façam. Quem perdeu a receita é só entrar no YouTube ou na nossa página no Facebook. Obrigada, Jéssica. Obrigada a vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Hum, gente, eu fiquei com água na boca só de olhar essa receita. E você, também ficou? Então acesse a nossa página do Facebook que já já a gente posta o passo a passo desse pavê. E hoje, além das datas comemorativas que a gente falou ao longo do programa, é claro que é o dia das crianças. Para muitos a infância é a melhor fase da nossa vida. E por isso, nós do Caminhos Oeste queremos desejar um feliz dia a todas as crianças que assistem ao nosso programa junto com os pais. Um feliz dia e que vocês aproveitem muito essa época de fantasias, brincadeiras e sonhos. Tá certo? E o Caminhos Oeste vai ficando por aqui. A você um ótimo domingo e uma ótima semana abençoada. E não se esqueça, domingo que vem tem mais. Nos encontramos às 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Caminhos do Oeste. Oferecimento Plano de Saúde Itamed. Faça já o seu e garanto seu atendimento no Hospital Ministro Costa Cavalcante.